Olá meus amigos, daqui é o Bernardo e hoje venho-vos trazer aqui ao canal de um dispositivo fora de comum. É um dispositivo que apesar de ser só um, tem 3 funções sobre as quais eu já vou falar. É o Mobile Lite da Kingston. Antes de vos falar do que é que ele faz, quero-vos falar do que é que vem na caixa. E já vão perceber porque é que vem estas coisas. Vem obviamente o dispositivo, o Mobile Lite. Vem também um cabo USB para micro USB. E vem um conversor de cartões micro SD para SD. Porquê? Vamos lá ver o que é que este dispositivo faz. Ora, a primeira coisa que ele é, é um access point. Basicamente, vocês podem configurá-lo por Wi-Fi ou ligando pela porta Ethernet ao vosso router. E o que ele vai fazer é repetir o vosso sinal do Wi-Fi amplificando-o num sítio em que vocês precisem, que não tenham tão boa cobertura no Wi-Fi. Ou por exemplo, num quarto de hotel onde o Wi-Fi não vos chega bem. E tenham ou uma porta Ethernet ou podem ligar o dispositivo ao Wi-Fi do hotel. E depois ele vai ampliar-vos o sinal, tanto na banda de 2.4 GHz como na banda de 5 GHz. Portanto, logo aqui é um dispositivo muito útil para viagem. Depois, funciona também como um battery pack. É um battery pack de 5.400 mAh. Ao qual podem ligar através da porta USB o vosso smartphone, o vosso tablet. A porta é de 2A. Portanto, vai carregar qualquer dispositivo móvel sem problema nenhum. E a última coisa, e provavelmente a mais interessante, e aquela que vos vai fazer gastar o dinheiro neste dispositivo, é que através da aplicação, tanto para Android como para iOS, que aqui em Sony disponibiliza de borla, vocês podem aceder a este dispositivo e ligar aqui uma pen, um cartão SD, um cartão micro SD, até mesmo um disco externo. Eu o experimentei e funciona. E podem aceder a todos os cheiros que lá têm dentro. Música, imagens, filmes, PDFs, etc. a partir do vosso smartphone ou tablet. Além de poderem ver toda a vossa mídia, esta caixinha também vos permite fazer backups de qualquer coisa que vocês tenham no vosso smartphone. Por exemplo, as vossas fotos. Imaginem que vocês perdem o telefone. Batei 3 vezes na madeira porque nunca é uma coisa muito engraçada de acontecer. Mas imagina o que acontece. Se vocês tivessem, por exemplo, feito o backup no dia anterior das fotografias, vamos dizer, para um cartão SD ou para uma pen, já não havia problema, pelo menos nesse departamento. Portanto, como podem ver, para o preço que ela custa, oferece bastantes funcionalidades. Eu pessoalmente fiquei fã e vocês agora estão a perguntar mas Bernardo, qual é que é o preço? Well, para isso basta consultar e o primeiro link na descrição vai-vos levar à página da Global Data onde podem comprar este bichinho. E também podem comprar uma outra variedade de coisas, desde componentes de computadores, telemóveis, etc. E podem usar o meu código de desconto BERNARD19 para obterem um pequenino desconto na vossa compra. Mas bem, meus amigos, por hoje foi tudo. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, é para isso que os comentários servem. Eu estou lá sempre a ver e a responder alguma dúvida que vocês possam ter. Muito obrigado por terem ficado até ao fim. E pronto, por hoje é tudo. Até à próxima, pessoal!